olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 150 esse ponto ele é múltiplo de 8 ok então é só fazer aqui oito mais oito mais oito mais oito e assim por diante a primeira carreira vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo uma correntinha por um como seguinte faça um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo faço um dois três quatro pontos baixos um em cada ponto ok 1 2 3 4 correntinhas popular aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo aqui dois no seguinte três e no seguinte quatro aí eu vou repetir novamente um dois três quatro correntinhas por um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu vou repetir novamente 1 2 3 4 pontos baixos uma correntinha pulo um aqui no último um ponto baixo agora a segunda carreira vou pegar outra cor vou começar daqui tá se você quiser ficar picotando a linha então você começa daqui tá mas se você não quiser ficar cortando a linha você começa daqui ok então aqui no ponto baixo vou amarrar aqui a minha nova cor ok aqui eu já conto como uma correntinha aqui duas e três correntinha aqui onde tem uma correntinha de espaço tá eu faço um ponto alto uma duas e três correntinha eu vou pular um ponto baixo com o seguinte passo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer aqui ó um ponto alto um ponto 2 1 3 4 pontos altos tá uma duas três correntinha pular um como seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui nesse espaço vou fazer novamente aqui quatro pontos altos um dois três e quatro uma duas três correntinhas pulo um bloco no seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo passo uma duas três correntinhas então aqui ó onde tem o espaço de correntinha ok eu faço um ponto alto eu venho aqui no último ponto tá eu puxo aqui uma laçadinha pega minha cordinha branca puxa aqui uma laçada eu tiro uma branca tá e duas da laranja ok pega minha cordinha branca faço pra cima e termina aqui ok e pra começar eu vou pegar aqui por baixo faço uma correntinha pra minha cordinha laranja ficar aqui pra cima tá ok vira o meu trabalho aqui assim dessa forma tá e aqui vou começar novamente ó um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo passo uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte o ponto baixo no seguinte o seguinte o seguinte um ponto baixo aí é só repetir novamente um dois três quatro correntinhas e aqui no ponto alto começa novamente um ponto baixo aqui um ponto baixo um ponto baixo e um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui eu vou terminar fazendo dois pontos baixos um aqui e aqui no último ponto mais um ponto baixo ok agora quando começar novamente eu começo daqui tá então aqui eu deixo a espera eu vou desenrolar aqui tá tudo enrolado aqui assim tá aqui no primeiro ponto baixo eu puxo a laçadinha laranja tá e aqui eu vou fazer aqui ó uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo faço uma duas três correntinha aqui nesse espaço quatro pontos altos ok é bem facinho esse ponto aqui é só duas carreiras tá e é só seguir fazendo assim até ali o final então aqui pra terminar eu fiz três correntinhas vou vir aqui no último ponto baixo tá vou puxar uma lançada aqui ok vou pegar a lançada branca assim ó ok vou dar uma lançada na linha branca e vou arrematar todos assim ok agora vou trabalhar com a linha branca né então eu preciso subir quatro correntinhas então vai ser assim ó a primeira pegando aqui por baixo faço uma correntinha um aqui somente o branco dois por baixo 3 e mais uma correntinha de espaço 4 tá vou virar ok eu venho aqui no ponto alto faço um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 e 4 ok uma duas três quatro correntinhas vem aqui no ponto alto e faço novamente então é assim que vou seguir fazendo pra terminar uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo ok deixa aqui a laçadinha espera e vou começar daqui então aqui eu fiz três correntinhas pra dar altura e mais uma de espaço tá da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então aqui ó na terceira correntinha tá eu pego aqui e puxo minha laçadinha ok aí faço uma duas três correntinhas aqui nesse espaço faço um ponto alto uma duas três correntinhas pulo um ponto baixo aqui no seguinte faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu faço meus pontos altos que deu pra entender né olha só fica bem bonito né bem diferente também e fica bem vazado se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau